É como um... Ah, não! Merda! Ah, sério isso? Em outras palavras... Segura a mão de Deus... Em outras palavras... Baby, kiss me... Fica meu coração com canções E deixe-me cantar 永遠o mais Você é tudo que eu ligo Tudo que eu adoro E adoro Em outras palavras... Baby, kiss me...